Uma pedida ao colega, agora eu já tô na planta Eu durava que se ela tem chute, cara Parei, Nostinho Vamos lá? Eu deixei de ser vagabundo, vou vender minha peste Vou viver com o outro, tô bom Eu deixei de ser vagabundo, vou vender minha peste Vou vender isso com o outro Na hora, na hora de trabalhar, eu não sei lembrar Mas eu não quero cantar, chavo A noite vai no colar, vai tomar banho e jantar Só tomo duas, uma, vai, faz Vem pra outro, não sou vagiço Não perco mais um, eu vou com isso Não perco mais uma noite, a dor Não traga nem só caminhar, pra comer, pra comer, pra comer Não perco mais um, eu vou com isso Não perco mais um, eu vou com isso Não perco mais uma noite, a dor Não traga nem só caminhar, pra comer, pra comer Não perco mais um, eu vou com isso Não perco mais um, eu vou com isso Música 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 Música